E tem 20 processos 48.500, 11.81, 2016, 52, 11.80, 2016, 16, 11.79, 2016, 83, 11.75, 2016, 3, 11.76, 2016, 40, 11.93, 2016, 87, 11.77, 2016, 94, 11.78, 2016, 39, 11.85, 2016, 31. Autorização para emissão do termo de intimação e do relatório de falhas e transgressões na implantação das obrigações dos contratos de concessão das empresas ATE, 16 transgressores de energia SA, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Diretor relator, doutor José Jorosa. As empresas ATE, lidas anteriormente pelo secretário, celebraram o contrato de concessão para a construção dos empreendimentos, conforme tabela 1. Em 2 de dezembro de 15, em reunião em Brasília, na sede da agência Bengoa, concessora em Brasil Holding, acionista controlador das concessões, por intermédio do Sr. Jorge Bauer Luiz Solano, comunicaram a ANEL que a matriz do grupo na Espanha apresentou pré-concurso de credores. Foram apresentados os reflexos de que essa situação criou para a empresa no Brasil e também comunicado a paralisação da construção de todos os empreendimentos que foram otorgados pela agência para as empresas pertencentes ao grupo. Em 28 de janeiro de 16, também no Brasil, o grupo a Bengoa entrou em juízo com solicitação de recuperação judicial na 5ª Vale Empresarial da Comarca Capital do Estado do Rio de Janeiro. A SFR realizou fiscalização dos empreendimentos entre os dias 15 de fevereiro a 4 de março de 16, com o objetivo de verificar o cumprimento do cronograma de implantação das obras otorgadas às transmissoras. A fiscalização apontou uma não conformidade nos relatórios de fiscalização. Parte integrando dos termos de notificação apresentados relativo ao atraso do cronograma das obras da otorgue. Além disso, as obras do grupo a Bengoa encontravam-se paralisadas, desmobilizadas e somente com a segurança patrimonial. E a tabela 1 apresenta o resumo das obras e dos contratos de concessão. Então, nós temos todas as nove obras aí. As transmissoras manifestaram aos termos de notificação por meio de carta protocolada nessa agência em 23 de março de 16. Em sua manifestação, as transmissoras informaram que, apesar dos empreendimentos estarem paralisados, foram enviadas diversas ações administrativas relacionadas ao licenciamento ambiental e outros órgãos da administração pública, como demonstração de ações realizadas para viabilizar o empreendimento. Dentre as ações realizadas pela ANEL para analisar a situação do grupo a Bengoa, a SFF encaminhou o ofício às transmissoras, solicitando informações sobre a condição econômica e financeira das concessões. E a SFF analisou os documentos apresentados, concluindo pelo diagrama societário apresentado pela empresa, que a Bengoa Constituição Brasil é controlada indireta das transmissoras. Com a recuperação judicial das empresas Bengoa Constituição Brasil Holding, a Bengoa Constituição Brasil e a Bengoa Greenfield Brasil Holding, integrantes do grupo societário das concessões, uma eventual captação de recursos no mercado se torna pouco provável. Assim, a SFF e a SFE, após análise das manifestações, constatando a interrupção das obras e a falta de condição econômica e financeira, para a continuidade dos empreendimentos, emitiram um relatório de falha de transgressões à legislação e ao contrato de concessão. E nos relatórios de falha de transgressão, a legislação e aos contratos solicitaram as transmissoras que, em conformidade com o estabelecimento do parágrafo 3º do artigo 38 da Lei nº 8987, será concedido um prazo de 30 dias para que regularize as falhas de transgressões apontado nesse relatório, comprovando, Primeiro, a captação dos recursos financeiros, gastos com pessoal, material, serviço terceiro e outros, de forma a demonstrar gestão econômica e financeira necessária à execução dos empreendimentos compatíveis com o cronograma financeiro das obras e a retomada das obras otorgadas. Também, que apresente um plano de recuperação do cronograma de execução dos empreendimentos otorgados por meio do contrato de concessão nº 9, de 3 da ANEL. As transmissoras manifestaram os relatórios de falha de transgressão e já à legislação e aos contratos de concessão por meio de carta. Em 30 de maio de 2016, fui sorteado diretor-relator. Em 17 de junho de 2016, a SFA emitiu nota Tegacima solicitando à diretoria a emissão dos termos de intimação contra as concessionárias, cientificando as falhas de transgressão à legislação e aos contratos de concessão e dos prazos para regularização. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria ainda não emitiu um parecer nesse caso, mas ela participou ativamente das discussões a respeito do rito que deveria ser aplicado a esses processos tendentes a aplicar a penalidade de caducidade da concessão. Houve um consenso para se adotar uma postura conservadora a fim de não fragilizar o processo. Pelo relatório que o relatório acabou de ler, a gente vê que já foi oportunizado o contraditório e a possibilidade da correção das falhas de transgressões, antes até da instauração do processo, conforme preconiza o artigo 13, parágrafo 2º da Resolução 63 de 2004. Assim, diante deste contexto, entende-se cabível a emissão dos competentes de termos de intimação para prosseguimento do processo punitivo. Em sua manifestação, as transmissoras, por meio do Grupo Bengô, apresentaram ao Poder Concedente e a ANEL um comparativo de cenários possíveis, onde demonstrou, segundo o seu entendimento, que a melhor solução para o problema em que se encontra seria a rescisão consensual dos contratos de concessão. Também em sua manifestação, o relatório de fase de transgressão das transmissoras fizeram um breve histórico das negociações que realizou com a ANEL e o MME. Também procurou justificar legalmente a possibilidade de ocorrer a rescisão consensual do contrato de concessão e discorreu sobre as possibilidades legais do descobrimento contratual por parte da transmissora. Além disso, reafirmou que a rescisão consensual seria a melhor solução para a inadimplência contratual. Citou também que, nos diálogos que manteve com a ANEL, a agência não zerou os bens vinculados ao contrato de concessão como reversível, mas que os agentes consideram que são tais bens reversíveis e que existe a necessidade de indenização. Afirma ainda que, caso a ANEL não recosdere essa posição em um prazo de 10 dias, se reserva o direito de elenar os bens adquiridos. Coloca também que deveria ocorrer uma compensação entre os bens a serem indenizados e as possíveis penalidades de implemento do contrato de concessão. A concessionária, em sua manifestação, não apresentou nenhuma proposta ou plano de recuperação para regularizar as falhas de transmissões apontadas no relatório. De start, a concessionária não apresentou elementos para descaracterizar as evidências originais na fiscalização e monitoramento realizado pela ANEL, onde foi verificado que as transmissoras paralisaram a prestação de serviços por transmissão e perderam as condições econômicas para manter adequadas as prestações de serviços concedidas. Assim, diante das falhas de transmissões verificadas e da ausência de evidência de evolução das obras de execução dos empreendimentos concedidos, a SFE e a SFF entenderam haver fatos que podem caracterizar a posição de pena de caducidade da concessão nos termos do artigo 38 da Lei nº 8987. 95º e os contratos de concessão citados em sua sexta subcláusula da cláusula 10º e 2º estabelecem que, verificada qualquer das hipóteses na imprensa prevista na Lei nº 8987, e, neste contrato, o Poder Concedente promoverá com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade servida a declaração de caducidade da concessão que será precedida em processo administrativo para comprovação das infrações ou falhas da transmissora. E, desta forma, apesar de as transmissoras já terem sido informadas as falhas de transgressões, a figura-se pertinente à luz dos artigos 27 e 28 da Resolução 63 a autorizar a SFE e a SFF para, em conjunto, emitir o termo de intimação que poderá resultar na declaração de caducidade da concessão. Então, do exposto e com base do documento constante dos processos, aí citado, voto por autorizar a Superintendência de Fiscalização de Serviços de Eletricidade e a Superintendência Econômica Financeira para que, em conjunto, emitir o termo de intimação para até 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 transmissoras de energia com o objetivo de cientificá-las das falhas de transgressões da legislação e, ao contrário da concessão, que poderá resultar na declaração de caducidade de concessão de serviços públicos de transição. É o voto. Em discussão. Bem, aqui eu entendo que, de fato, tem sido feito um grande esforço no sentido de viabilizar o que nós temos denominado aí de uma solução de mercado, porque era de todo conveniente que houvesse uma solução no sentido de transferir o controlo, a outorga direta, para um outro entrante, para não sofrer ou para retomar com a brevidade possível os empreendimentos que estão em construção. Isso não tem se apresentado aí, pelo menos por parte do agente, uma solução concreta nessa direção. Então, claro que o processo tendente a decretar a caducidade, ele já está em curso há algum tempo, agora tem mais uma etapa que é a missão do termo de intimação, mas é evidente que isso não significa fechar as portas para essa outra solução. Mesmo no âmbito da recuperação judicial das controladoras das concessionárias, essa possibilidade, de alguma maneira, ela existe e a gente tem todo o interesse em viabilizando uma solução dessa que ela seja alternativamente aplicada, a transferência do controle, em relação à caducidade. Eu diria que era uma solução já possível, ou seja, no curso do processo de caducidade, se essa solução aparecer, a gente pode suspender o processo de caducidade. E eu diria que agora, reforçada pela própria medida provisória 735, editada no dia 22, na semana passada, que reforça essa direção de que, alternativamente ao processo de caducidade, pode haver transferência de controle. Então, eu queria aqui reforçar essa possibilidade que tem diversos agentes interessados, credores de um modo geral, fornecedores, que tem, em alguns casos, aqui, alguma dessas concessões que estão em curso, já um volume importante investido, emprestado para os empreendimentos. Então, se essa solução ainda vier, a abertura ou a emissão do termo de intimação não significa fechar as portas para essa alternativa. Então, se ela surgir, ainda é possível caminhar. Eu sei que, no próprio âmbito da recuperação judicial, essa possibilidade tem sido aventada e nós temos incentivado. Eu acho que aqui, como disse o diretor Jurosa, não tem elementos que possam justificar a não abertura, a não emissão do termo de intimação, em função lá do relatório de falhas e transgressões. Inclusive, essa pretensão do agente da tal rescisão amigável, essa é uma figura que não existe. Ele descumpriu o contrato de concessão e essa possibilidade é de, realmente, caducidade. E outro ponto conceitual importante é que o agente tenha aqui uma visão, um pleito, de que mesmo aquelas obras que estão em construção pudessem ser considerados ativos vinculados à prestação de serviço e, portanto, revertidos e idenizados. Isso, claramente, não é possível. São bens que ainda não foram vinculados à prestação de serviço, portanto, não são reversíveis e muito menos idenizados. Então, isso é uma solução que deve acontecer no âmbito de uma eventual transferência de controle, se não houver, aí é uma negociação direta ao detentor da concessão com o novo entrante, no caso daquelas que forem incluídas num próximo leilão de transmissão. Então, acho que aqui é ok. Então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora, então, decidiu, por autorizar as superintendências de fiscalização do serviço de eletricidade e a superintendência de fiscalização econômico-financeira, a CFF, para, em conjunto, emitirem os termos de intimação para as diversas, a teesa aí relacionada, já mencionada pelo relator, com o objetivo de cientificá-las das falhas e transgressões à legislação e ao contrato de concessão, que poderá resultar na declaração de caducidade da concessão do serviço público de transmissão. Próximo item.